Essa é Marília Mendonça, ainda longe do sucesso. Ela canta em inglês uma música do ídolo, o cantor americano Bruno Mars. Quarta para outubro de 2024. Em Brasília, a apresentação de Bruno Mars é interrompida. Nos telões, imagens da artista. Nas caixas de som, um dos maiores sucessos da cantora. O público, em coro, canta junto. E como que o Bruno soube que a Marília era fã dele? Ah, ela cantava, marcava ele. Ela cantava muito para ele as músicas dele. Tem muita música aí que ela dedilhava lá no inglês dela. E marcava ele, mandava para ele. A equipe de Bruno Mars decidiu homenagear Marília Mendonça durante um dos shows da tournée no Brasil. A avisar, pedir permissão. Ela ia em todos os shows dele, sabia? E aí, muito lindo da parte deles, viu? Eu fiquei emocionada. Mais uma prova do tamanho de Marília Mendonça, que nos deixou há três anos. Mas segue a rainha da sofrência. Às vezes eu sinto no meu coração ela falando aí, mãe, tá tudo... Você tá indo muito bem. Até que você tá indo bem. Faz falta aqui pra mim também. Ruth Moreira, ou simplesmente Dona Ruth, nos recebeu na casa onde mora, em Goiânia. Era aqui que Marília vivia. Tá do jeitinho que ela deixou? Ah, eu troquei alguns cantinhos aqui, mas era a casa que ela morava comigo aqui, que sempre morou, né? E vai continuar aqui do jeitinho que tá. Dona Ruth faz 57 anos no dia 4 de novembro, um dia antes da data do acidente em que a filha morreu. São datas difíceis, mas assim, todos os dias eu tô sem ela, mas quando eu paro pra lembrar daquele dia... No dia 5 de novembro de 2021, o avião em que estava Marília Mendonça caiu em Caratinga, Minas Gerais. Outras quatro pessoas morreram no acidente. Perder um filho é a pior dor que você pode sentir aqui. Nesse plano. Marília Mendonça tinha apenas 26 anos. Para Dona Ruth, o maior legado de Marília Mendonça é o pequeno Léo, que está prestes a completar 5 anos. Ele gosta de gente, de farra, de festa. Então acho que ele não deixa a gente ficar triste, não. Aqui parece outra casa, outro ambiente. Outro ambiente. Esse é o cantinho do Léo na casa. Brinquedos até no teto. Imagino que a infância dele é uma infância muito feliz, muito feliz, muito divertida. Muito feliz. No meio de tudo, um carrom, esse instrumento de percussão. Um dos favoritos do Léo. O Léo é filho de Marília Mendonça com o cantor sertanejo Murilo Ruf. É um pai amoroso, cuidadoso com ele, sabe? Saca só o pequeno tocando bateria, nesse vídeo inédito. Eu acho que ele vai seguir para o lado musical. Marília continua batendo recordes. É a primeira artista brasileira a superar 10 bilhões de execuções na maior plataforma de música do mundo. A música Leão, lançada em um projeto póstumo, ficou mais de 500 dias seguidos, entre as mais tocadas do Brasil. Agora com exclusividade, o refúgio secreto da cantora, nos arredores de Goiânia. Esse sítio era um dos lugares preferidos de Marília. Na casa principal, todos os prêmios conquistados ao longo da carreira. Foi esse cantinho aqui que eu escolhi para deixar todas essas coisinhas dela. Tem várias placas de reconhecimento, homenagem, também ali um troféu. Foi aqui que Marília comemorou o último aniversário com a mãe. Dona Ruth revela em primeira mão, além do influenciador João Gustavo, de 23 anos, Marília deve ganhar mais um irmão em breve. Outro sonho dela também é que eu adotasse uma criança, né? Que também já está no meu projeto, viu gente? Não posso deixar passar muito tempo. A gente é acostumado com bebê lá em casa, né? Porque o Léo... O Léo é um bebezão. Dona Ruth tem muitos projetos. Montou uma loja de roupas voltada para tamanhos grandes. Eu sempre tive muita dificuldade. A Marília sempre sofreu muito bullying. Porque a Marília é gordinha desde criança. A Marília nasceu com 5 quilos. Ela tinha dificuldade de arrumar roupa. Ela chegou a 130 quilos, que foi o DVD de Manaus. Nessa sala especial estão alguns figurinos marcantes de Marília. Essa roupa aqui é do último show que ela fez. Ela gostava muito de brilho. Tem uma outra peça aqui também que me lembra demais, ela. Esse vestido de rosas aqui que ela fez a live, né? O vestido preto de rosas bordadas foi usado bem no final da pandemia. Desculpe esse meu jeito sobre o amor... Essa aqui, nessa sala, não tem nada à venda. Não, nada à venda aqui nessa sala, não. Em breve, todos esses vestidos vão ser usados no filme que está sendo feito sobre a vida de Marília Mendonça. Eu vou emprestar, né? Se quiser só emprestado, eles vão devolver. A rainha da sofrência, a mãe do Léo, a filha da dona Ruth, é um exemplo para todas as brasileiras. A gente pode ser, pode fazer o que a gente quiser com o corpo que a gente tem, com o rosto que a gente tem, com o cabelo que a gente tem. Toda mulher é uma flor, é bonita. Ai, que saudade de um beija-flor, que me beijou depois voou.